Luiz Eduardo vai jogar essa bola lá pra dentro da área Do Thomas Os marcadores da equipe do Corinthians No sub-20 E que já foi aproveitado Inclusive foi o autor do gol da vitória Do Corinthians contra o Universidade No jogo de ida Boa, cadeta agora do Gustavo Deixou o Caipira pelo caminho Acima do Caipira, foi embora E depois Com Forra Mais uma vez o Grêmio chegando pelo meio Ih, aí eu deixo aqui, eu deixo Paga na semifinal Quem vencer vai enfrentar Porta-fogo ou Palmeiras na evolução Não chegou até a área Só na entrada dela O time do Corinthians, repito É um time muito experiente Assim, a gente Que acompanhou o Danilo tantos anos Torce pra O Danilo pedindo pro time corintiano Tensificar o processo de marcação Batida pra frente pelo João Pedro Acabou passando Pelo Vitor Os meninos foram aproveitados Na sul-americana, né Do lado do Grêmio Também tem a Calendário apertado Muitas competições no sub-20 É Cartões amarelos Suspensões Lesões Autoriza a arbitragem Ficou pro Breno Ele tenta por baixo da barreira Na volta Viu chute Mais uma vez Apareceu Como o Breno bate A bola toca na barreira E depois chega o tom Definiu O Grêmio teve volume Teve chance até aqui Cobriu o goleiro E o Cássio conseguiu defender O time do Corinthians Da área Tec Nacional e Santos Se enfrentam E quem vencer Vai pegar Atlético Paranaense Ou Flamengo Pra você De Nigéria E Canadá Com Sua ali pra frente Antigamente Os hábitos Eram um pouco mais Chegando até o Tomás Até o Arthur Souza Graças a antecipação Do João Ramos O Leandro Acabou O Linha de fundo Ele faz uma batida Lá pro meio Dentro da área Acontece com 30 minutos Do segundo tempo A gente tem pano de louco Louro a Portinho Polítia A gente se acha que é bom Eu vivo Portinho Polítia Eu canto Até ficar oco Eu canto A gente A gente tem Obrigado.